Só um ano, dois, três, daqueles que você vai fazer uma maneira de entre eles. Mas o vídeo é o que eu estou, porque eu vou deixar um nome novamente de uma criança, que é uma criança, tá bom? Então, você vai falar mais sobre o que eu tenho em frente, mas, pode falar mais sobre o que eu tenho em frente. O que eu vou fazer é que eu tenho que ajudar. E qual é o que eu tenho que fazer? Para que eu não acredite 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 que eu tenho que fazer. Então, euometric personas que têm gostado, elas permitam ter que eu renovar para mim e marir para mim. Então, eu tenho que fazer um십 numero de speaker, um em um não é? Eu tenho que fazer uma thingar acumulando. Amém. Amém.